A notícia chega primeiro no portal Amaral News Deixaste meus braços um amanhecer Agora contam por ali que cambiaste até a tua forma de vestir Que alguém adornas com teu sonreir Já não me mandes dizer que não me queres perder Agora já é muito tarde se queres volverme a ver, inventa-me Que obriga-me a que te ame como eu Construye com seus anos mi existir Hazle sentir lo que a mi te gosto Inventa-me e dame como a mi un beso a ele A ver se te eriza igual la piel Inventa-me, inventa-me o que um dia pudimos ser Já não me mandes dizer que não me queres perder Agora já é muito tarde, se queres volverme a ver, inventa-me E obriga-me a que te ame como eu Construie com seus anos de existir Faz-le sentir O que em mim te gosto, inventa-me E dá-me como a mim um beso a ele A ver se se te eriza igual a piel Inventa-me, inventa-me o que um dia pudimos ser Inventa-me, inventa-me o que um dia pudimos ser Inventa-me, inventa-me o que um dia pudimos ser Inventa-me, inventa-me o que um dia pudimos ser